Esse é marca bobeira, o meu time vai cair Tragédia anunciada, nós temos que reagir E lá no camarote ele já foi avisado O elenco é curtinho e desse jeito é uma praça E não tem grana, talvez encana, ele avançar Na segunda hora, brasileirão, é complicado Com jogadores, todo explorado É simples, eu não te garanto que o time não vai descer Vai descer, vai descer, não contratar, mas vai descer Vai descer, vai descer, pra segundo ano, cê vai ver Cê vai ver, cê vai ver, não contratar, mas vai descer Vai descer, vai descer, na segundo ano, cê vai ver Bah, mas a arbitragem também precisa ajudar, né, tchê? É simples e eu te garanto que o teu time vai descer Vai descer, vai descer, vai descer, o Parmeirinha vai descer E aí, comemoramos com o Red, Black & Right. Não, com o saque, porque eu já vou estar pensando no Japão. Anima Tune. No site. E anima a galera.